A gente está com um probleminha na conexão com o ministro da Educação, Camilo Santana. Deu para entender, claro, um pouco do que ele disse, mas a gente vai tentar aí uma opção de internet que garanta aí que ele consiga se expressar da maneira mais clara possível. Já, já, então, continuamos a entrevista com o ministro da Educação, Camilo Santana. Enquanto isso, vou trazendo aqui outras informações, uma informação que, inclusive, eu já adiantei no comecinho aqui do nosso Povo News. Vai continuando aí a deixar o seu like, já passamos de 104, vamos para a segunda meta de 150 likes. Conto aí com a sua ajuda. Vamos falar, então, sobre a atuação do prefeito José Sarto nesse contexto de segundo turno. O prefeito José Sarto exonerou, nesta segunda-feira, dia 14, três integrantes do alto escalão de sua gestão na Prefeitura de Fortaleza. Ao todo, deixaram a gestão o secretário titular de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, Francisco Ibiapina, e os secretários executivos de duas regionais, regionais 2 e 3, Reines Frota e Pedro França, respectivamente. As três demissões ocorreram pouco menos de um dia, após os gestores declararem apoio público à candidatura de Evandro Leitão, do PT, no segundo turno da eleição aqui em Fortaleza. Segundo a coluna do jornalista Carlos Maza, essas exonerações provocaram surpresa nos bastidores da administração municipal aqui de Fortaleza, uma vez que o próprio prefeito divulgou, na quinta-feira passada, dia 10, posição oficial de neutralidade na disputa aqui na capital. Por outro lado, outros secretários que fizeram manifestações públicas de apoio à Andra Fernandes do PL aqui em Fortaleza, como Samuel Dias, que comanda a pasta da infraestrutura, Rodrigo Nogueira, que comanda o desenvolvimento econômico, e Alexandre Pereira, secretário do Turismo, todos esses permanecem no cargo. Já a Dalila Saldanha, secretária da Educação, que declarou apoio a Evandro, não foi atingida, pelo menos por enquanto, por essas exonerações. Procurada, a Prefeitura de Fortaleza confirmou apenas as demissões dos três secretários, mas não que elas teriam relação direta com posições desses secretários no segundo turno aqui em Fortaleza.